A única coisa que não estou a gostar muito é que quando o Venâncio Moldane chegou a Vilanculos, a Frelimo também foi para Vilanculos. Quando o Venâncio Moldane foi para Nharimi, a Frelimo também foi para Nharimi. Quando o Venâncio foi para Mazinga, também foi para Mazinga. O Venâncio chegou, aqui em Gaza também já estão a perseguir o Venâncio. Parece que gostam muito de mim, não é verdade? Mas primeiro vamos bater salva de palmas, porque eles são meus fãs. E também dizem que ontem eu estive em Ciciclo. Sabe o que aconteceu em Ciciclo? Mandaram um polícia com uma arma com 14, 15 balas. Que era para ele dar tiros em Ciciclo. Graças a Deus, tem uma segurança muito forte. E esse senhor, quando tirou a arma, foi neutralizado e arrancamos a arma desse senhor. Eu sou fico aqui. Mas, acima de tudo, a minha maior segurança é aquela que está nos céus. É aquela que está nos céus. E essa segurança que está nos céus, quando ele diz sim, ninguém diz não. Quando essa segurança está nos céus, quando ele fecha, ninguém abre. E quando é o contrário, quando ele abre, ninguém abre. Então, este corpo aqui, só vai entrar uma bala, se aquele segurança dos céus quiser. Se ele não quiser, não há bala nenhuma, nem da AKP-M, nem o crédito acrimogênio, nem bazuca, nada vai entrar neste corpo aqui. E hoje, estavam a fazer festa ontem, dizer que como o Veneno se escapou à morte, hoje queremos ver. Parece que vai ficar em casa, não vai sair. Eu estou aqui. Eu estou aqui. E a minha luta não vai parar. Eu não vou recuar nem um milímetro. Porque até eles podem matar este corpo, podem matar, podem atingir com balas. Mas uma coisa é verdade. A minha luta, essa nunca vai morrer. Nunca vai morrer. Salve Moçambique! Esse país é nosso! Salve Moçambique! Esse país é nosso! Salve Moçambique! Esse país é nosso! Esse país é nosso! Salve Moçambique! Aí está! Peço para que subscreva-se no canal e por favor partilhe o vídeo com amigos e familiares. Deixe o seu like e por que não também o seu comentário. Obrigado por ter feito isso. Até lá! Tchau!